Motorola e Google realizaram um evento conjunto para apresentar o primeiro smartphone com Android One oficial no Brasil. O Motorola One já está à venda no país, com especificações intermediárias e software bastante limpo, com promessa de atualizações rápidas. Mesmo assim, há algumas modificações à fabricante. O TudoCelular já está com uma unidade na bancada, e aqui vai uma prévia do aparelho, além de maiores detalhes sobre a sua chegada ao Brasil. A gente já tinha reparado no lançamento internacional que o Motorola One é extremamente parecido com o iPhone X. Ao vivo o aparelho é muito bonito, com acabamento em vidro brilhante. Péssimo para quem odeia marcas de dedos, é verdade. E a traseira é levemente diferente do dispositivo da Apple, por trazer, além do leitor de impressão digital, as câmeras em lombadas circulares separadas ao invés de só um retângulo. As laterais são plásticas e muito parecidas com a do iPhone. Gavitinha de chips, que fica no lado esquerdo, tem espaço para dois cartões de operadora e um microSD para expandir a memória interna. Não precisa escolher entre a linha extra ou mais espaço. Na parte da frente temos poucas bordas. Na parte de baixo tem bem pouca, mais ou menos do mesmo tamanho do notch, que na verdade não faz muito sentido, porque tem um alto-falante no meio da câmera de selfies e o sensor de luz e proximidade, em um tamanho bem razoável, deixando pouco espaço para as notificações na tela. No geral, o aparelho tem uma pegada muito boa com um tamanho compacto para uma tela de 5,9 polegadas em proporção 19 para 9, basicamente uma compensação do notch. E ele também é bem leve, com aproximadamente 160 gramas. O Motorola One traz hardware intermediário do ano passado e em seu interior, sendo o mesmo chipset presente no Moto G5 Plus e G5S Plus, mas com mais memória RAM. Aliado ao fato de ter uma interface menos modificada do Android, isso ajuda na fluidez do aparelho e na hora de segurar aplicativos abertos, como verificamos em um teste de abertura prévio. Mas há dois problemas incômodos no smartphone. O primeiro é a tela IPS LCD na resolução HD. A resolução baixa ajuda a garantir um pouco mais de fluidez, mas a exibição de conteúdo não é muito atraente. Outro problema é a bateria – são só 3.000 mAh de capacidade, o que em uma tela de quase 6 polegadas pode não ser suficiente para um dia inteiro de uso. Essa dúvida a gente vai tirar na nossa simulação de uso real. O carregador Turbo Power da Motorola já acompanha o dispositivo na caixa e a promessa é de até 6 horas de bateria com apenas 20 minutos na tomada. A câmera traseira do Motorola One tem um sensor principal de 13 MP e um secundário que serve basicamente de auxílio em alguns cenários e modos como o retrato. Já na frente são 8 MP para você tirar suas selfies e publicar nas redes sociais. Mas a qualidade geral das imagens deixa a desejar. Sim, pois o dispositivo tem o software da câmera da Motorola e não da Google e apesar de tirar fotos bacanas com boa iluminação, as fotos com pouca luz ficam facilmente borradas ou cheias de ruído, além de estouradas onde há luz. Há alguns modos especiais como o Cinema Graph, que faz GIFs com movimento apenas em área selecionada, além do modo manual e integração com o Google Lens. em vídeo é possível fazer captura em 4K com a câmera traseira, enquanto a frontal só permite gravação em Full HD. Teste de câmera com o Motorola One... Para quem estava esperando um smartphone com Android Pie logo de cara, vai se decepcionar. A Motorola garante a atualização do One para o Android P e também para o Q a sair no próximo ano. Mais da caixa, o aparelho tem o Android Oreo ainda. Esperamos que a versão mais recente do software não demore a ser liberada até porque o grande barato do Android One são as atualizações ao mesmo tempo que a linha Pixel. Enfim, ainda tem bastante modificação da Motorola aqui dentro. Os gestos de abrir a câmera e ligar a lanterna estão presentes bem como o Moto Tela, que mostra notificações quando o display está apagado. O Motorola One já está à venda no Brasil nas cores preto ou branco. O preço sugerido pela Motorola é de R$ 1.500, o que é um pouco elevado para a sua proposta. Como vimos nessa prévia, o dispositivo entrega boa fluidez, mas a tela fica devendo, bem como a câmera. Essa última, principalmente em ambientes com pouca luz. Mas e você, o que achou do Motorola One no Brasil? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários. E aproveita para dar uma curtida aqui nesse vídeo e assinar o canal do TudoCelular no YouTube. Veja na descrição links para a prévia completa com mais imagens e informações sobre o dispositivo e ofertas para o aparelho. Eu sou Felipe Junqueira e encerro a transmissão. Um abraço e até a próxima.